Fala Francisco, tudo bom? Cara, o preamp voltou, tudo funcionando Vou te mostrar Tá ligado ali no amplificador Deixa eu ver se eu consigo pôr um eco Só pra você perceber que ele tá ligado, peraí Que às vezes é ruim pra perceber, né? Então agora é esperar só ele dar uma estabilizada Ver se tem que revisar algo da regulagem E aí ele tá liberado, tá bom? Mas eu te aviso Um abraço, meu!